Para você que gosta de teclados da marca Roland e está querendo comprar um teclado para iniciantes com excelente custo-benefício, a marca dispõe de dois modelos, o Go Case e o Go Piano. Ambos teclados da Roland são projetados para músicos iniciantes, mas apresentam diferenças notáveis suas características e recursos. Surge então uma grande dúvida, qual dos dois é a melhor opção? Para qual necessidade escolher o Go Case e para qual escolher o Go Piano? Nesse vídeo vamos abordar as principais diferenças entre eles. Primeiro número de teclas. O Go Case possui apenas 61 teclas, enquanto o Go Piano tem modelos com 61 e 88 teclas com ação de piano. Isso significa que o Go Piano oferece uma experiência mais próxima de um piano acústico em termos de alcance de teclas. 2. Sons e recursos. Ambos os modelos possuem uma variedade de sons e recursos. O Go Piano possui sons de piano acústico, piano elétrico e órgão, além de outros 16 sons, somando 40 no total. O Go Case já possui 554 sons de instrumentos, incluindo instrumentos de orquestra, sons de baterias, efeitos de DJ e mais 100 estilos de acompanhamentos que não são presentes no Go Piano. 3. Função Loop Mix. O Go Case possui uma função exclusiva chamada Loop Mix, que permite aos músicos criar facilmente faixas de acompanhamento usando loops pré-gravados. O Go Piano já não possui essa função. Ambos os modelos são leves e portáteis. Possui sensibilidade nas teclas alto-falantes, saídas para fone ou caixa de som, entrada auxiliar e entrada para pedal sustain e conectividade via bluetooth. Não possui split ou dual, que são recursos em que divide o teclado em dois sons ou junta dois sons ao mesmo tempo, salvo alguns timbres de fábrica como o Piano mais Strings ou Piano com Pad. Em resumo, as principais diferenças entre os teclados Roller de Go Keys e Go Piano estão no número de teclas, sons e recursos e função Loop Mix encontrada apenas no Go Keys. Cada modelo oferece diferentes recursos e benefícios, e a escolha dependerá das necessidades e preferências pessoais de cada músico. Se você está fazendo aula de pianos e é fãs de timbres de piano, sugiro optar pelo Go Piano. Caso queira uma gama maior de timbres e com recursos para começar a produzir algumas músicas, a melhor escolha será o Go Keys. O Go Keys também é muito utilizado para músicos que tocam em banda, pois oferecem vários timbres. E para músicos que utilizam mais o piano, ou sons de órgãos, então o Go Piano seria o mais indicado. A spine de O Go Keys Obrigado.